Paz do Senhor, povo de Deus, aqui Paulino Santos do canal Crente e Vigilante E hoje nós vamos para mais um vídeo, esse vídeo está inédito e está incrível Onde nós vamos ver pessoas usando seus dons que Deus lhe deu Dom do louvor, o dom de adorar ao Senhor através dos louvores entoados a Deus E restaurando, ganhando almas, ganhando vidas para Jesus Eu quero estar convidando a você, está louvando ao Senhor Colocando este dom que Deus te deu, este dom lindo, maravilhoso Que é de louvar ao Senhor Você está convidado a estar saindo para as ruas, está louvando ao Senhor na sua casa Está fazendo a obra de Deus através dos louvores que quebram cadeias no nome de Jesus Nós vamos para o vídeo, nós vamos ver várias pessoas adorando o nome do Senhor Pelo Brasil afora Se bora para o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações Não pare, ele está vendo Olha todas as suas lágrimas Que mudou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lugar Quem mudou a cara Quem mudou o separar Volte para o mar alto O teu pai te chama Ele te chama Ele te ama Ele quer te curar Nesse lugar Ele quer te curar Nessa tarde Ele quer te tocar Onde você estiver agora Comece a sentir o toque de Deus Quem sabe você está no amor Aleluia Louve ao Senhor Aleluia Que eles estão no hospital Louvando a Deus Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus E o meu Deus Não falha Não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Lindo, 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 lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo A sala do trono Mostra a tua bênção Mostra a tua bênção Mostra a tua bênção Mostra a tua bênção Pois só tu és Pois só tu és O Deus eterno São crescer Senhor meu irmão Talvez você está aí Com vergonha De mostrar ao seu talento Que Deus te deu Louve ao Senhor Louve Este foi o dom Que Deus colocou Nas tuas mãos Para você estar levando O amor de Deus Através das canções De louvores a Deus Louve ao Senhor Enquanto há fôlego Para adorar ao Deus Todo-Poderoso O Santo O Santo O Santo É o Santo É o Santo Obrigado.